Seja bem-vinda com teus anjos, Nossa Senhora da Primavera Entra na minha casa, pensa se ara me espera Sua presença é iluminada, Nossa Senhora da Primavera É isso aí pessoal, eu quero convidar todos vocês para estarem conosco no dia 17 de setembro a partir das 13 horas aqui no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes Teremos uma grande tarde de louvor em honra a Nossa Senhora da Primavera Ela que vai estar entrando em nossas casas, trazendo alegria, trazendo amor expulsando toda a investida, toda a maldade do inimigo Então você e sua família estão convidados para juntos fazermos uma grande tarde de louvor em honra a ela, Nossa Senhora da Primavera Divulgue, convide outras pessoas, esteja aqui junto com a comunidade Renascidos em Pentecostes para juntos fazermos este grande momento de louvor a Nossa Mãe, Nossa Senhora da Primavera Entra na minha casa, vem saciar a minha espera Sua presença é iluminada